Muito bem-vindos ao canal Coisa de Famoso e o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos e a Poliana Rocha ela não foi ao casamento da Rafaela e do Gabriel o porquê a Poliana Rocha explicou ela deixou aqui um texto que diz o seguinte para o casal que a cada dia haja mais amor, respeito e felicidade no casamento de vocês parabéns por essa nova fase da vida, torço muito por vocês são palavras da Poliana Rocha Bom, eu queria muito ter ido hoje no casamento da Rafa e do Gabriel são pessoas maravilhosas, eu desejo toda a felicidade do mundo mas infelizmente eu não vou poder ir, eu tenho um compromisso para resolver agora pela manhã que eu não pude adiar, tenho também algumas coisas de trabalho então eu vou ficar aqui de longe mandando energias boas e desejando que a união deles seja uma união muito abençoada e aí Obrigado.